A Câmara Municipal de Franca aprovou verba de 100 mil reais para a realização da Feira da Fraternidade, ainda neste ano. A feira, que não aconteceu no ano passado por causa da pandemia, será entre 15 a 19 de dezembro, no Parque Fernando Costa. Cerca de 20 entidades deverão expor seus produtos durante o evento. Exatamente, após, fizemos a última feira em 2019, as nossas entidades estão realmente esperando com grande ansiedade essa feira, com o intuito de estar arrecadando verbas para manter a sua obra sociais que são maravilhosas. E estão bastante carentes nesse ponto e esperamos realizar uma feira em que vamos ter a participação de você que está nos vendo, que vai estar lhe ajudando, além de comprar produtos baratíssimos, vai estar ajudando as nossas entidades a manter os trabalhos sociais que realizam em nossa cidade. Qual é a data que vai ser feita? De 15 a 19 de dezembro, no Parque de Exposições Fernando Costa, Expo Água. De 15 a 19 de dezembro, no Parque de Exposições Fernando Costa, Expo Água.